FAMÍLIA SILÁBICA DO BE BE mais A fica BÁ BÁ O B mais A letrinha E fica B B O B com o I fica B A letra B mais A letrinha O fica BÓ BÓ E o B mais U fica BÚ BÚ Com a sílaba BÁ a gente escreve BANANA BABÁ BACIA BALÃO BAMBU BALA 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 BALEIA BALA 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 E BARCO Bebida Berço Bezerro Beterraba Bela E por último Bengala Tudo isso com a sílaba B Com o bi A gente escreve Bicho Bilhete Binóculo Bingo Biscoito Bisturi Bicicleta E biblioteca Tudo isso com o bi Agora com o bô A gente escreve Borboleta Boliche Bola Botão Bota Bomba Boi E boleto Tudo isso com a sílaba Bo Com a sílaba Bú A gente escreve Buzina Burro Buda Bú Búfalo Búfalo Jabuticaba Búquê E ambulância Tudo isso com a sílaba Búfalo Búfalo Então nós vimos o bá Bé Bí 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 Búfalo Búfalo E o búfalo Búfalo E essa é a família silábica do B Búfalo Muito bem E me conta Gostou do videozinho de hoje? Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui para as próximas letras E eu te vejo nos próximos vídeos Tchau Tchau